Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10, versículo 7, já achou? Nessa rapidez? Daniel capítulo 10, versículo 7. Daniel capítulo 10, versículo 7. Você que tem testemunhos para dar, eu sempre coloco as repórteres lá embaixo e os pastores para pegar testemunhos. Eu vou procurar gastar menos tempo com testemunhos na reunião, para a gente poder orar mais e ter mais tempo, para a gente poder aproveitar, certo? Então, você que tem testemunhos e que iria dar hoje e nós estamos diminuindo a quantidade de testemunhos, no final ou no início da reunião semana que vem, você dá lá embaixo com as repórteres ou aqui com a gente. Daniel 10, versículo 7. Você vai entender porque nós estamos querendo aproveitar todo o tempo, hoje com a palavra e com a oração. Já acharam? Levante aí sua Bíblia, diga comigo, meu Deus, usa a boca do teu servo. E fala comigo, tua palavra me fortalece, ela me ajuda, eu preciso ter ouvidos para te ouvir, me dá entendimento, ouvidos espirituais, diga Espírito Santo, me ajuda a compreender, para que eu seja abençoado, através dessa palavra. Amém. Olha para mim por favor, hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. E nós vamos gastar um tempo maior em oração. Eu já vi, pessoas ficarem anos sem dar um testemunho. E eu já vi, pessoas que venceram uma batalha espiritual, e começaram a dar um testemunho atrás do outro. Porquê? Como é que acontece no mundo espiritual? Não tem passagem melhor, para explicar isso, do que essa passagem de Daniel. Daniel, e eu queria que vocês meditassem comigo, diz assim, Daniel 10, versículo 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, escondendo-se. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira lição, aprenda isso. Vai ter momentos na sua caminhada de fé, que pessoas vão fugir de você, vão se esconder de você, não vão responder você. Que você vai estar só, você e Deus. Graças a Deus por isso, e Ele é suficiente. Amém. Aprenda isso. Na sua caminhada, vão ter momentos, que as pessoas vão te decepcionar, vão te trair. As pessoas vão aprontar com você, as pessoas vão virar as costas para você. As pessoas vão ficar irreconhecíveis. As pessoas que você ajudou, as pessoas que você fez tudo por elas. As pessoas que você fez até o que não podia fazer. Elas vão te decepcionar. Elas vão ficar no meio do caminho. Mas você vai só com Deus. Daniel ficou só. Eles fugiram. Eles se esconderam. E ele ficou sozinho. Mas ele não parou. Ele não desanimou. Mesmo todo mundo tendo te deixado. Mesmo funcionários tendo aprontado com você. Sócio, sócia. Mesmo você tendo decepções com familiares. Não pare. Ele não parou. Foi difícil, bis? Foi. Mas Deus foi com ele. Aprenda. O Deus que tem colocado coisas dentro de você. Sonhos, promessas. Mesmo você estando sozinho, ele vai te sustentar. Ele não deixa quem é dele, quando está só humanamente falando, ficar sem condições de vencer. Amém? Então, os seus momentos açoide na sua caminhada, aproveite para você ficar firme com o teu Deus. Aí ele diz assim. Aí ele diz assim, versículo 8. Fiquei, pois, eu e o vizinho. Desculpe. Fiquei, pois, eu e o vizinho, a contemplar esta grande visão. Olha para mim, 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 por favor. Olha para a Bíblia agora não. Eu sei que muitas pessoas estão se sentindo sem forças. Estão se sentindo cansadas. Daniel ficou sem forças. Tem gente com vontade de desistir. Mas Deus está mandando você seguir. Mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo com dificuldades. Continue. Porque se Deus tem coisas grandes para você, você vai enfrentar lutas mesmo. E você tem que ter visão. Nem todos têm visão espiritual. Eu consigo enxergar quando a minha luta está grande, que eu estou bem perto da minha vitória. Quem aqui sua luta está bem grande. Diga, eu estou perto da minha vitória. Eu enxergo assim, essa é a visão que Deus me dá acerca das lutas. Eu não vejo Deus, eu não vejo os demônios, mas eu sei que o mal está lutando contra mim. Quando eu estou perto da minha vitória. Ele enxerga antes de mim, e eu vou te mostrar isso. Ele tem interesse que eu venha me entregar. Que eu venha me curvar. Ele tem interesse que realmente eu me curve para a situação. Na verdade, o que Ele mais quer, é que eu olhe para a situação. E o que Deus mais quer, é que eu olhe para o alto. Amém? Porque se eu ficar olhando para a situação, eu desanimo. Se você ficar olhando para a situação, você desanima. Mas se você olhar para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Aí Ele diz assim. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono. Com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e me fez com que movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado. O que é que ele diz agora? Entende. Eu peço que Deus, faça você entender essa palavra agora. Que você entenda. Entende as palavras que vou te dizer. E, o que é que ele manda ele fazer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, caí, prostrei, desanimei. Falando ele comigo, esta palavra, levantei-me o quê? Tremendo, olha para mim. Tremendo, com medo, mas de pé. Cansado, mas de pé. Sendo injustiçado, sendo humilhado, sendo perseguido, mas de pé. Passando por muitas lutas, provas, desertos, dificuldades. Mas você tem que estar de pé. Ele disse, ele falou comigo. E eu me levantei tremendo. Você está tremendo, quando você está com medo. Ele estava com medo, mas estava de pé. Você está enfrentando a maior luta. Mas não se entregue. Fique de pé. Você sabe porquê Deus está falando com você? Porque as suas forças, elas são renovadas. Não quando acontece uma coisa boa. Mas quando Deus fala com você. A palavra de Deus levantou ele. E quem é de Deus? A palavra de Deus levanta ela. Há quem teve hoje um dia difícil. Há quem vem tendo dias difíceis. Há quem vem passando por muitas lutas. Mas Deus trouxe você aqui hoje. Para falar com você. Para você sair daqui de pé. Ele tremia. Mas estava de pé. Tudo que o diabo quer. É você caído. Porque quando você está caído, desanimado. O diabo fala com você. Não adianta orar. Sua vida não muda. Joga essa aliança fora. Para que você vai nessa igreja? Agora quando você está de pé. A voz que você ouve. É a voz de Deus que te fortalece. E ele se colocou de pé. O diabo fica louco. Louco. Quando ele vê você entrar aqui. E dá ouvidos a palavra de Deus. E você que chegou desanimado. Preocupado. Com medo. Você sai com coragem. Com ânimo. Com força. É isso que vence o diabo. É quando você dá ouvidos a palavra de Deus. Mas entenda. Ele teve uma visão agora. Do que acontece no mundo espiritual. Deus enviou um anjo. Até Daniel. Para mostrar. Como é a nossa luta espiritual. Como é a nossa guerra. A nossa batalha. Aí ele diz assim. Versículo 12. Não é isso? Então me disse. Fique cheio de medo. Não temas. Daniel. Agora olha que forte. Porque desde o primeiro dia. Em que aplicaste o teu coração. A compreender. E a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa de que? Pelo tempo que você tem de igreja. Pelo título. Por que? Pelas suas palavras. Agora olha para mim por favor. Escute. Quem estava com Daniel? Ninguém. Só Deus. Mas ele estava orando. Ele podia pedir oração a quem? A ninguém. Ele tinha que orar. Daniel era uma pessoa diferenciada. Ele tinha amigos? Tinha. Mas amigo de fé. Daniel era de oração. De jejum. Comer é gostoso? É. Quem gosta de comer? Eu amo comer. Comigo mesmo. Mas ele jejuava. Ele orava. Ele perseverava. Ele vencia a batalha espiritual. E quando o anjo chegou até ele e fez. Daniel. Você é homem muito amado por Deus. Agora desde quando você começou a orar. Deus ouviu. Deus ouviu a sua oração. E por causa das suas orações. É que eu vim. Eu só consegui chegar aqui por causa das suas palavras. Porque você não parou de orar. Então eu consegui vir. Agora enxergue isso. Olha só. Aqui está o principal da pregação. Escute isso aí. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Me resistiu. Quantos dias? 21 dias. E eis que Miguel. Um dos primeiros príncipes. Veio para ajudar-me. E eu fiquei ali. Com quem? Com o rei ou com os reis? Os reis da Pérsia. Agora vim. Para fazer-te entender. O que há de acontecer ao teu povo. Nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Olha para mim agora por favor. Não olhe para a Bíblia não. Olhe para mim. Escute isso. O anjo chegou para Daniel e falou. Daniel. Você não estava vendo. Mas estava tendo. Na região espiritual. Celestial. Uma batalha. Deus mandou eu vir. Trazer a mensagem para você. Eu sou um anjo de respostas. Para você. Só que os reis da Pérsia. Me resistiram. Me seguraram. Eles não queriam que chegasse. Até você. Então eles colocaram todas as forças. Você orando. Desde quando mandou a primeira resposta. Eles seguraram um dia. E passou o segundo. E passou o terceiro. E passou uma semana. E eu não conseguia chegar até você. E passaram duas semanas. E passaram 21 dias. E Deus enviou Miguel. Para guerrear contra os reis da Pérsia. E Miguel chegou para me ajudar. E quando ele conseguiu chegar lá. Que nós travamos a guerra. Eu consegui chegar até você. Eu consegui passar. Porque eu não ia passar. Eu não ia passar. Eu não ia conseguir passar. A sua resposta não ia chegar. Por isso que tem pessoas. Que ficam anos na igreja. E não dão testemunhos. Não é que Deus não ouviu. Não é que Deus. Minha amiga e meu amigo. Não te abençoa. É porque tem uma batalha espiritual. Que a pessoa não está enxergando. Que a pessoa não está vencendo. Por isso que ela vive dizendo. Estou cansado. Eu não aguento mais. E isso não dá força para você. Isso dá força para o diabo. O mal estava segurando. Para Daniel desanimar. Porque o que Deus tinha para ele é grande. Diga o que Deus tem para mim é grande. Então lute. Então se esforce. Então trave a sua batalha. Por isso que tem gente. Que começa a dar um testemunho atrás do outro. Por quê? Porque tinha muitas coisas. Que o diabo estava segurando. E ela entendeu. E partiu para cima. E ela venceu o mal. Ela travou uma batalha. E ela prevaleceu. Se você é uma pessoa de fé. Você vai prevalecer. Diante de cansaço. Diante de injustiça. Ah bispo. Mas meu advogado falou isso. Ah bispo. Meus funcionários estão dando problema. Ah bispo. Meu concorrente está sendo desleal. Ah bispo. Não querem mais me fornecer mercadoria. Estou sem crédito. Você vai prevalecer diante de tudo. Fica em pé. De que eu for prevalecer diante de tudo. Porque Deus é comigo. Olha para mim por favor. A pregação hoje é rápida. Porque nós vamos travar uma guerra espiritual agora. Você precisava ver o que aconteceu aqui hoje à tarde. E eu creio também. Que vai acontecer agora à noite. Eu creio. Mas entenda. Essas coisas. Que já eram para terem acontecido na sua vida. E não aconteceu. Sabe as coisas que você fala assim. Meu Deus como é que isso não aconteceu? Meu Deus como é que escapou das minhas mãos? Como é que isso não deu certo? Isso começou no mundo espiritual. Espiritual. E é lá que nós vamos agora. Nós não vamos falar com anjos. Nós não falamos com anjos. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos. É Deus que fala com os anjos. Não é você. Você fala com Deus. E Deus dá ordem aos anjos. Para entrar na sua guerra. Que Deus entre nas suas guerras hoje. Que Deus entre nas suas batalhas espirituais hoje. Que aquilo que está retido na mão do diabo. Ele vai soltar tudo. E hoje vai chegar a resposta para você. Diga o diabo e não vai segurar nada. Não é a noite da resposta. Então nós vamos travar essa guerra agora. Eu não vim aqui brincar não. Eu não vim aqui trazer uma palavra bonitinha não. Eu vim aqui te chamar para a guerra. Eu vim aqui te chamar para a guerra. Porque se você quer vencer o mal. É na oração. É no jejum. É na consagração. É na vida com Deus. É crendo. Bispo estou com medo de uma situação. Não vai acontecer o pior. Diga vai acontecer o melhor. Eu quero que venha aqui na frente você. Que diz assim bispo. Eu estou aqui mas eu estou com medo de uma situação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Estou com medo de ser despejado. Estou com medo de perder meu carro. Estou com medo de falir. Eu tenho uma reunião importante. Eu estou com medo. Eu tenho uma audiência. Bispo eu estou com medo. Mas eu estou aqui. Eu estou com medo. Mas estou de pé. E eu vou vencer essa batalha. Fica aqui. Estou com medo de não dar conta. Estou com medo da pressão. Das ameaças. Olha para mim por favor. Olha para mim. Escute isso por favor. Escute. Em Daniel. Capítulo 12. Versículo 13. Deus disse para Daniel assim. Daniel. Tu porém. Vai até o fim. Olha. Só essa parte aí. Tu porém. Vai o quê? Vai até o fim. Por quê? Descansarás. Olha para mim por favor. Se você quer vencer. Você não pode parar. Bispo. Mas está muito difícil. Diga. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Nós vamos orar agora. De repente. Tudo isso que o diabo está fazendo. Que está se levantando contra você. Que está acontecendo. De tudo que é lado. Essa coisa pesada. Essa coisa difícil. São as últimas cartadas do diabo. Tem gente que o próprio satanás está segurando. O que era para chegar na vida dela. Mas também tem o seguinte. Quando chegar. Você vai dizer assim. Valeu. Porque eu te venci diabo. Hoje. Em nome de Jesus. O diabo perde. Diga. Hoje o diabo perde. Nós vamos orar agora. Agora escute por favor. Não tenha medo. Não tenha medo. Hoje eu vou demorar um pouquinho mais na oração. Hoje nós vamos travar a nossa guerra. Mas nós só vamos parar. Quando Deus confirmar. Que o diabo soltou tudo que é seu. E as respostas de Deus vão vir. Olha para mim. Eu creio. Olha para mim. Escute. Eu estou falando agora. Eu. Eu creio que tem gente. Que vai ter resposta quando sair daqui. Mesmo fora do horário. Eu creio que tem gente que vai ter resposta já amanhã. Essa semana. Esse mês. Eu creio. Eu creio que todas as vezes que nós entramos na batalha. No mundo espiritual. Quando nós entramos na guerra. Quando nós enxergamos. Que é espiritual. E nós trazemos tudo para o campo espiritual. Nós vencemos tudo. Você pode estar com vontade de desistir. Nem de orar mais. Não faça a sua vontade. Eu só quero que você creia. Porque nós vamos mexer com o inferno agora. Mas ele não vai conseguir segurar uma resposta sua. Levante suas mãos. Feche os seus olhos. E cante com toda a sua fé. Em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare de clamar. Nunca pare de clamar. Creia. Creia na palavra. Determine sem parar. Determine sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa tem. Sem demora. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa tem. Sem demora. Sem demora. Em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare. Nunca pare de lutar. Não baixe. Não baixe. Não baixe a guarda. Nunca pare de orar. Em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare. Nunca pare de clamar. Creia. Creia na palavra. Determine sem parar. Determine sem parar. Ó Deus Todo-Poderoso. Deus que nunca perdeu uma batalha. Senhor dos exércitos. É assim que o teu nome é conhecido. Nós te invocamos agora. Eu não sei há quanto tempo o diabo amarra a vida dessa pessoa. Eu não sei quantas respostas o Senhor já enviou. E o mal está resistindo. Mas hoje ele larga. Hoje ele larga. Hoje ele larga. Os clientes. Os contratos. Os funcionários problemáticos. Os maquinários que quebram. Hoje você larga. Hoje você larga. Estenda as mãos minha amiga. Meu amigo. Para o seu local de trabalho. E trave a sua batalha. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Invencível. Ó Deus que está acima de tudo e de todos. Nós começamos agora. Uma guerra espiritual. Aonde o mal está amarrando. Que ele não resista. O que ele está atrapalhando. Que ele saia. O que ele está segurando. Que ele solte. Larga. Larga. Você não vai conseguir desanimar ela. Você não vai conseguir. Você fez de tudo para ela não vir. Você está fazendo de tudo para ela fechar a porta. Você está fazendo de tudo para ela ser envergonhada. Você está fazendo de tudo. Mas você perde suas forças. Ó Deus que deu a vitória a Daniel. Ó Deus que honrou a Daniel. O Daniel estava sozinho. Essa criatura só tem o Senhor. Fala para Deus. É eu e o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Eu não tenho em quem me apoiar. Eu só tenho o Senhor. Eu não tenho mão para segurar. Eu só tenho a Tua mão. Eu não tenho ninguém para me dar forças. A Tua palavra é que me dá forças. O Senhor é que me sustenta. O Senhor é que colocou. Esse desejo dentro de mim. Eu de lutar por uma vida melhor. Eu de glorificar Teu nome. Então me sustenta. Tira o medo de mim. Tira a dúvida de dentro de mim. Tira meu Pai. O receio. Tira meu Deus as fraquezas. Esses homens venceram batalhas. Porque eles tiravam forças das suas fraquezas. Ele estava tremendo. Mas estava de pé. Ele estava cansado. Mas ele estava de pé. Mas a resposta veio. A resposta tem que vir meu Deus. Agora meu Deus. Pois o Senhor mesmo disse. Clama a mim. E eu Te responderei. E é isso que agora nós fazemos. Com toda a nossa fé. Com toda a nossa força. Nós levantamos agora. Um clamor. Para derrubar toda a barreira. Todo obstáculo espiritual. Tudo aquilo que até o dia de hoje. Estava se opondo. A vitória desse povo. Chega meu Deus. Dessa pessoa acumular fracasso. Chega. De entrar mês. Terminar mês. Entrar ano e terminar ano. E a vida dessa gente. Não sair do lugar. Nós não estamos aqui. Invocando pau. A pedra. O gesso. Metal. Um ser inanimado. Que tem boca e não fala. Que tem mãos e não salva. Que tem olhos e não vê. Mas estamos aqui. Invocando Deus vivo. O Deus que tudo pode. O Deus que é maior. Que todo o inferno junto. Então agora meu Pai. Levanta-te do teu trono. E entra na batalha. Desse empresário. Desse lojista. Desse profissional. Desse trabalhador. Dessa dona de casa. Que se recusam terminar os seus dias. Em meio a derrota. Em meio ao fracasso. A humilhação. A miséria. Do jeito que está. Não pode ficar. Meu Deus. Tem que acontecer agora. Uma reviravolta no mundo espiritual. Tem que acontecer agora. Uma mudança no mundo espiritual. Para que mude também o material. Sim meu Deus. E por isso. Agora mesmo. Nós levantamos esse clamor. E determinamos meu Pai. Que todas as muralhas. Que todas as barreiras. Que todos os problemas. Sejam derrotados agora. Meu Deus. O Senhor disse. Para que nós clamássemos. A plenos pulmões. E aqui estamos. Exclamando. Porque hoje é dia de resposta. Hoje é dia. Meu Pai. E essa pessoa. Vai receber a resposta. Ainda hoje. Ainda hoje. Meu Deus. Vai ter gente. Que vai receber o milagre. Que caia por terra. Todas as amarrações. Que caia por terra. Agora. Todo o principado. Toda a potestade. Todos os demônios. Que até aqui. Impediram essa pessoa. De vencer. Diga. Caia por terra agora. Larga o meu caminho. Solta o meu dinheiro. Solta a minha vitória. Solta a minha resposta. Ó Deus. Todo poderoso. Deus que responde. Dá ordem aos teus anjos. E espalha eles. Nos quatro cantos. Da vida dessa gente. Para desprender o que está preso. Para quebrar as portas de bronze. E os grilhões em ferro. As algemas. Gemas que até aqui. Impediram esse dinheiro de sair. Essa causa de sair. Essa vitória de chegar. Essa empresa de se levantar. Que essas amarrações. Sejam arrancadas agora. Sejam quebradas. Que a vitória venha chegar. Até esse povo. Meu Deus. E o teu poder venha se manifestar. Para trazer resposta. Hoje é dia de resposta. Nós clamamos. E a resposta desce. Nós clamamos. E o Senhor levanta a vida dela. Levanta a vida dele. Faz acontecer. Aquilo que ninguém fez. Aquilo que estava preso. Há dois anos. Três anos. Quatro anos. Aquilo que até aqui. O diabo amarrou. Com a pata suja dele. Ele desamarra agora. Em nome de Jesus. Levante as mãos. Diga meu Deus. Mesmo com tudo o que está acontecendo. Eu estou aqui. São tempos difíceis. Como Daniel também enfrentou. Tempos difíceis. Os meus também são. Mas eu vou prevalecer. Diante do cansaço. Diante das decepções. Diante de toda essa guerra. O Senhor é comigo. E eu vou dizer. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu não ter desistido. Eu ter perseverado. Diga meu Pai. Eu não sei. Quando o mal começou. A me resistir. Mas vão ser falados agora. Agora vai ser falado. Os anos. Quando chegar o ano. Que o mal começou a me amarrar. Me liberta agora. Em nome de Jesus. Coloque as mãos na altura do coração. Feche os olhos. Não diga nada. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Tudo começou há mais de 20 anos atrás. Que ela tomou o maior tombo da vida dela. Que ele tomou o maior prejuízo da vida dele. Preciso de levitas e pastores espalhados no salão. Foi em 94. Foi em 95. Foi em 96. Pastores aqui no meio. Foi no ano de 97. 98. 99. 2000. Foi em 2001. Que ela começou a perder. Manifestou o pão de joelho. Foi em 2002. Foi em 2003. Que começou o inferno na vida dela. A decepção. Uma atrás da outra. As traições. Que ela começou a descobrir. Foi em 2004. Foi em 2005. Que a miséria encostou nela. Foi em 2006. 2007. 2008. Larga ela. Foi em 2009. Não diga nada. Foi em 2010. Foi em 2011. Que você sacudiu a vida dela. Feche os olhos. Não quebra a corrente. Não tenha medo. Não tenha mais. Foi em 2011. Que você entrou naquela empresa. Que você colocou uma pessoa na vida dela. Para dar prejuízo na vida dele. Você colocou uma pessoa. Você colocou. Aquele sócio. Aquela sócia. Aquele funcionário. Você colocou. Na vida dele. Uma pessoa que deu um golpe. Que traiu a confiança dela. Foi em 2011. Foi em 2012. Em 2013. Foi em 2014. Foi em 2015. Em 2016. Tudo aconteceu em 2017. E nunca mais. A vida dela foi a mesma. Foi em 2018. Foi em 2019. Foi na pandemia. Que ela caiu em depressão. Que ela ficou muito mal. Que ela ficou desesperada. Larga ela. Desde 2019. Que aquela empresa parou de andar. Desde a pandemia. Que ela não se levantou mais. Sai daí. Desde 2020. Foi 2020. Foi 2021. Foi 2021. Foi em 2021. Que tudo começou a virar. Foi em 2022. Foi em 2022. Foi em 2022. Foi em 2023. Foi ano passado. Não aconteceu nada. Está um silêncio na vida dela. Está tudo parado na vida dela. Foi esse ano. 2024. Isso. Foi esse ano. Foi esse ano. Está sendo o pior ano da vida dela. Foi no comecinho do ano. Vamos. Sai daí. Você tirou uma venda dela. Um contrato dela. Você tirou um cliente para desequilibrar. Esse cliente representava mais de 50% da empresa. Sai daí. Espírito. Não quebra a corrente. Você está no mundo espiritual. Uma guerra está sendo travada agora. Tem dia que ela está acordando desanimada. Tem dia que ela está acordando sem forças. Ela está estranha. Ele está dando para reclamar. Para chorar por tudo. Ele vive chorando. Ele vive desanimado. Ele vive preocupado. O corpo dela está tremendo. Você está abalando o físico dela. Ela começou a aparecer com doenças. Ele começou a ficar doente. Coisa que ele nunca teve. Isso. Você começou a abalar o emocional dela. O emocional dela está abalado. Ela está muito fragilizada. Ele está muito fragilizado. Sai daí. Sai. Ela está em uma guerra espiritual. Ela começa a orar e desanima. Ela começa a orar e desanima. Ela está fraca na oração. Nunca mais ela acordou de madrugada para orar. Nunca mais ela jejuou. Nunca mais. Nunca mais. Ela ouviu a voz de Deus. Sai daí. Sai daí. Solta ela. Solta ela. Solta. Tem coisas que já era para ela ter dado testemunho. Ela se preparou para dar um testemunho. A coisa desandou. Você amarrou. Sai daí. Saia. Saia. Eu estou te mandando. Saia. Na autoridade que Jesus me deu. Eu me levanto contra você. Saia. Saia. Em nome de Jesus. Meu Deus. Entra na causa dela. Entra na batalha dela. Entra. Tira sua pata. Tira sua pata. Tira sua pata dos negócios dela. Tira. Da loja dela. Da empresa dela. Ela tinha quatro. Só tem duas. Ela tinha três. Só tem uma. Ela tem uma só. Mas está se arrastando. Põe de joelho, obreiros. Pastor. Manifestou. Põe de joelho. Tem muita gente passando mal. Muita gente passando mal. Sai daí. Saia. Saia. Larga. Em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça. Diga. Meu Deus. Eu não posso. Eu não vou. Perder essa batalha. Para o diabo. Ele não vai roubar. As minhas forças. Os meus sonhos. Não vai. Diga. Em nome de Jesus. Diga. Sai. Levante as mãos. Levante. Não diga nada. Sobe aqui, maldito. Segura o copo. Eu te odeio. Eu te odeio. Desde que ano? Desde que ano você está na vida dela? Tem 14 anos que a vida dela e do marido travou. Quantos anos? Tem quantos anos? Tem. Quantos anos? 11, maldito. Desde 2010. Você travou tudo? Tudo. Todo ano eu ganho um carro zero para acabar com eles. Tem gente te alimentando para amarrar. Peixe grande. Peixe grande. Peixe grande te alimentando. Tem muita coisa que já era para ter acontecido na vida dela? Tem? Muito milhões. É. E não chegou não? Não. Não vai chegar não? Não vai chegar não? Eu já fiz de tudo. Você já tentou de tudo pela parada de vir? Eu achei doente. É. Você vai amarrar. É. Você gosta de amarrar? É. Seu negócio é amarrar? É. Vai amarrar, gente? Vai segurar o que é seu? É. Estenda suas mãos para cá. Eu te odeio. Eu estou do seu lado esquerdo do altar. Você é o quê? Eu te odeio. É. Receba fogo. Receba fogo. Fogo. Sem machucar ela. Fogo. 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 Seja queimado. 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 A igreja está aqui. Queima. 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 Diga, larga o que é meu. Larga o que é meu. Larga o que é meu. Bota as patas para trás. O chefe aqui. Com todos os demônios. Da vida do marido dela. Da família toda. Para o inferno agora. Para nunca mais voltar. Vem a ira do meu Deus. E para o inferno. Em nome de Jesus. Sai. E não volte mais. Ajuda ela. Levante suas mãos. Levante. Diga, meu Deus. Tem que chegar a minha resposta. Eu preciso de resposta. Diga o que você precisa que aconteça agora. Diga o que você precisa que aconteça. Fala. Fala o que você precisa que aconteça. Fala. Abra a tua boca. Abra a tua boca e fala. Fala o que precisa que aconteça. Fala. Fala. Porque Deus está te ouvindo. Se humilha perante Ele. Se humilha. Pede ajuda para Ele agora. Pede. Dá-me forças e poder. Cante com fé. Dá-me forças e poder. Para que eu possa lutar. Para que eu possa lutar. E a vitória. E a vitória. Sempre alcançar. Quando eu tentado for. Quando eu tentado for. Vinhas me amparar. Vinhas me amparar. Não me deixes. Não me deixes abatido ficar. Diga, meu Deus. Meu Deus. Dá-me forças. Amor. E poder. Eu preciso. Do teu poder. Para vencer. Eu sei. Que o Senhor tem coisas grandes para mim. Diga, eu sei. Mas me dê forças. Quando eu colocar minhas mãos. Na altura do meu coração. Me reveste. Com a pôr armadura. Brinda minha mente. Me dá o capacete da salvação. Não deixe eu ficar olhando. Para onde não deve. Que eu não escute. As palavras do mal. Mas que eu tenha ouvidos para ti. Que o Senhor me sustente de pé. Para a tua glória. Coloque agora as mãos na altura do teu coração. Não diga nada. Todos os demônios que manifestaram. Chama o chefe. Queime e liberta as pessoas. E pede para elas voltarem a orar. Deus separou essa noite. Para te abençoar. Para te mostrar. Aonde você tinha que investir. Ou tem que investir. Você não pode parar nessa luta. Tem lutadores que qualquer golpe. Qualquer pancada eles param. Mas tem uns que aguentam. E Deus te trouxe aqui para falar para você. Aguenta. Aguenta. Porque vem coisa grande aí. Aguenta. Aguenta. Tenha visão espiritual. Aguenta. Aguenta. Porque eu sou com você. Aguenta. Porque você está sendo sustentado por mim. Aguenta. Aguenta. Com tudo dando errado. Aguenta. Sem dinheiro. Aguenta. Sem carro. Aguenta. Sendo zombada. Aguenta. Sendo humilhada. Aguenta. Aguenta com todo mundo contra. Porque eu estou a seu favor. Essa música é Deus falando com você. Para você não recuar. Para você não se entregar. Eu quero que você cante, minha amiga, meu amigo. Com todas as suas forças. Você não vai recuar, não. Você vai sair daqui recarregado hoje. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai cantar. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Você vai cantar com todas as suas forças. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Ele luta por mim. Sei que não estou. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta. Ele luta por mim. Não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho. Nesta guerra, ele luta, sei que não estou sozinho, nesta guerra, ele luta, não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, cante forte, não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor, não diga nada agora, se Deus tocar em você, se Deus tocar em você agora, você vai abrir um jejum agora, você não vai comer nada mais hoje, você só vai comer amanhã, dez da manhã, ou talvez até meio dia, se Deus tocar em você, para fazer esse jejum, não é para todo mundo, é para as pessoas que Deus está tocando agora, você levanta a mão da aliança para o alto, só você que Deus está tocando em você, ele está dizendo não recue, não pare, você vai ver que vai valer a pena, porque hoje o diabo está largando tudo que é seu, porque eu estou enviando meus anjos para travar essa guerra e te dá vitória, se Ele toca em você, se não toca, não faça, mas se Ele toca em você, se levanta a mão da aliança, e você firma o seu jejum com Deus até amanhã, dez da manhã, ou até amanhã meio dia, tem pessoas agora entrando em jejum, porque tem castas, tem castas, espécies de demônios, que ainda não foram vencidas na sua vida, mas vão ser com esse jejum, em nome de Jesus, honra meu Pai, entramos na guerra, mas estamos saindo hoje com a nossa vitória, para a glória do Pai, para a glória do Filho, e para a glória do Espírito Santo, se você crer, diga amém, e graças a Deus, graças a Deus.